E aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um jogo que lançou ontem, ontem e hoje né, porque foi bem no finalzinho do dia de ontem. E é gratuito e está tipo dando o que falar. Muita gente está comentando sobre o jogo, ele ficou dando os strange topics lá do Twitter. E para onde eu olho tem postagem comentando alguma coisa sobre Genshin Impact. Esse jogo aí foi criado pela Mihoyo, acho que é Mihoyo que fala, que já tinha um jogo que era semi-conhecidinho, que era um Honkai Impact, por exemplo, que era um jogo bem bonito por sinal. E aí o Genshin Impact, mesmo antes de ele lançar oficialmente agora né, ele ficou mega famoso, porque os seus visuais eram muito bonitos e até tipo no mobile ele é muito bonito. E é um jogo que está aí disponível agora para você poder jogar. E é 0800, ele é um jogo de graça, mas é óbvio que tem suas monetizações, tem as coisas nele para poder conseguir arrecadar o dinheiro, do custo do desenvolvimento e nós vamos falar disso aqui, vamos falar um pouquinho do jogo e sobre o fato de ele ser pay-to-win e é muito forçado para os pagamentos do jogo, enfim, a gente comenta um pouquinho sobre isso também. Então, antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vamos falar um pouquinho de Genshin Impact. Bem, a primeira coisa é que o Genshin Impact, ele é um jogo que está disponível para a grande maioria das plataformas e em crossplay. Então, tem para o PlayStation 4, tem para o iOS, tem para o Android, tem para o PC, tem para o Switch, eu só não sei se saiu, já lançou no Switch, mas está ali listado para o Switch. Não tem para o Xbox ainda, mas tem rumores que vai sair para o Xbox da próxima geração. E é um jogo que você pode jogar cross-plataforma, não importa a plataforma que você jogar, seja até no mobile, tu pode jogar com seus amigos, é um jogo bem bonito até no mobile, tá? Ele é um jogo que graficamente tem aquele estilo cartunizado, o que mascara bastante o jogo e dá para fazer visuais extremamente bonitos. E no início, ele foi muito comparado com o Zelda Breath of the Wild, e ele tem as suas inspirações, mas ele puxa um pouquinho para um estilo secundário que Zelda Breath of the Wild não puxa, tá? Que é o estilo do Gacha. O que tem de semelhante com o Breath of the Wild? Seja um pouquinho dos gráficos, realmente relembram muito, né? Até o estilo de cor do jogo relembra, os inimigos, o fato de você ter estamina para correr, estamina para escalar, você basicamente poder escalar qualquer coisa ali, o que é bem inspirado em Zelda. E a Asa, né? Que lembra muito o Paraglider do Breath of the Wild, que você plana, ao invés de voar ali, conseguindo acessar alguns locais com mais facilidade. Isso daí serviu de uma forma de marketing para o jogo dar uma subidinha, mas ele não é só uma cópia de Breath of the Wild. Ele é, em algumas partes, muito inspirado, mas ele joga ali para o lado Gacha, que é para o lado dos jogos meio mobile de C. Embora ele tenha saído para as plataformas ali, como consoles e para o PC. Então vamos falar um pouquinho o que é Gacha. Basicamente, Gacha é um jogo que você tem que tentar a sorte para conseguir alguns itens. Então, é como se fosse uma espécie de loot box, tá? Mas que você consegue conforme você joga, você pode comprar se você quiser com dinheiro de verdade. E aí, né, você vai conseguindo personagens para o jogo. Então, esse jogo, você não joga só com um personagem, você tem uma pool de personagens, são mais de 20 personagens, que alguns você consegue ali jogando normal, logo no início você consegue 2, 3 personagens. Outros você tem que ir jogando o jogo, ou se você for mais apressado, você pode comprar moedas no jogo para conseguir esses personagens. E basicamente, os personagens têm estrelas, então tem personagens que são um pouquinho melhores que os outros. E tal, você tem equipamentos, que também você cai ali abrindo os gachas, né? Que se chama oração aqui no jogo. E esse aqui é um elemento de muitos jogos mobile. Se você jogou Grand Race Mobile, por exemplo, é assim, né? Você vai jogando e você, com o tempo, você junta uma quantidade de itens que você pode abrir 10 de uma vez e pode vir personagens fortes. Summoner's War também é assim. É um elemento bem popular nos jogos mobile. E muitos tendem a ser pay-to-win, tá? E a gente vai falar um pouquinho se esse jogo é realmente pay-to-win ou não, tá? Mas, enfim, ele funciona nesta base aí. E, em geral, é um jogo de mundo aberto. Você vai desbloqueando o mapa conforme você vai fazendo as quests. Ele tem uma mecânica bem interessante, né? Que é a mecânica de elemento. Os inimigos, eles podem sofrer danos elementais e você combinar esses danos elementais. Então, por exemplo, se um inimigo está ali num lugar que é úmido, tem água, e você dá dano de choque, vai causar um dano maior nele. Ou, se ele estiver na água, você vai conseguir congelar. E por aí vai, mano. Então, tem uma série de combinações que você pode fazer. E cada personagem tem elementos diferentes, né? Tem personagem com elemento gelo, vento. E aí, né? Você pode, por exemplo, molhar um inimigo com um personagem de água, depois ir lá congelar ele. Ou congelar e tacar fogo e combar, que isso aí dá um dano, um boost no dano. Então, é bem interessante essa mecânica de elementos. Demora um pouquinho pra você realmente pegar as combinações que tem. Mas são combinações bem interessantes. Ele me lembrou até o Dragon's Dogma, porque são poucos jogos que faz isso. Se você andar na água, você ganha o efeito de molhado. No Dragon's Dogma tem a mesma coisa. E aqui é basicamente isso. Você tá molhado, né? Você fica mais suscetível a alguns tipos de dano. É bem interessante como é feito aqui. E deixa tudo bem legalzinho. Tem os personagens do jogo. Tem personagens que você joga de uma forma diferente. Que eles possuem elementos diferentes, né? Então, eles possuem habilidades diferentes. Alguns equipam armas diferentes, dependendo do que você quiser buildar pro personagem. Existem outros tipos de coisas que você pode equipar. É bem complexozinho assim. É muita informação, na verdade, por falar tudo aqui no vídeo. Mas é muita coisa no personagem que você pode fazer. Seja upar armas, craftar armas. Seja as relíquias que você consegue. Você pode upar essas relíquias. Que basicamente são os slots que você coloca essas relíquias. Tem outros tipos de upgrades no próprio personagem. Seja evoluir o personagem. Você pode evoluir usando uns itenzinhos que evolui o personagem. Então, é bastante. E o mundo, ele é muito rico do jogo, cara. Eu achei isso daí muito legal, velho. O mundo do jogo, tipo, tinha uma dungeon na minha frente que eu tinha que fazer. E eu fiquei quase meia hora. Porque na frente da dungeon apareceu um baú. Eu fui lá pegar o baú. Aí lá na frente eu vi uma outra coisa pra fazer. Eu fui lá, matei um grupinho de inimigos pra pegar mais um baú. E aí tinha um outro, tipo, um obstáculo de oração. Um ícone de teletransporte também. Fui lá, peguei. Aí descobri um mini puzzle ali pra fazer. Pra liberar mais coisas, mais baús que traz mais coisa pro jogo. E eu fui andando no mapa. Porque cada canto do mapa tem coisa, velho. É incrível. O mundo aberto é realmente bem denso. Ele não é aquele mundo aberto vazio. Você só anda de um ponto pra outro pra ir pra uma dungeon, não. Você para no meio do caminho porque tem coisas acontecendo ali. Isso eu achei muito da hora, velho. Você se perde um bom tempo aqui brincando no mundo aberto dele. Além de baús pra você coletar. Também tem até coisas que você quebrando alguns obstáculos. Você consegue verduras. Isso daí serve pra cozinhar. Ele tem uma mecânica de cozinhar. Semelhante também ao Breath of the Wild. Só que é um pouco mais com receita. Um pouco mais prático. Então também tem isso daí. Então é um jogo que tem muita coisa pra fazer no mundo aberto dele. Tem as dungeons também. Que eu ainda não terminei o jogo, tá? Já estou jogando por algumas horas. Mas as dungeons que eu passei. Elas não são nada muito bem elaboradas. Elas são simples. Você vai andar. Elas são praticamente lineares. Você vai andar. Pegar baúzinhos ali. Matar os inimigos. E ali no final você vai conseguir sua recompensa por aquela dungeon, tá? E o jogo tem levels. E o mapa tem level também. Então existe bloqueio de levels. Tem dungeons que você não pode fazer. Chegando. Apenas chegando no tal nível. E pra você chegar no tal nível. Não basta fazer apenas quest principal. Então ele tem essa trava de quest principal, tá? Você tem que fazer algumas secundárias. Tipo Assassin's Creed. Ele me lembra em alguns elementos de Assassin's Creed. Eu vou falar aqui mais pra frente. Principalmente na mecânica de pagar. E esse level é bloqueado. Então você precisa fazer missões secundárias. Pra poder aí conseguir chegar no nível certo. Pra poder continuar a campanha principal do jogo. E o mapa também tem level. Você meio que reseta o nível do mapa. Tipo The Division. Que você evolui o nível do mapa, né? E basicamente acontece isso aqui também. Então ele tem essa mecânica aí. É bem interessante. Então o jogo vai evoluindo com o tempo. E é muita coisinha pra fazer mesmo, cara. E vamos falar se ele é Pay to Win ou não, né? A mecânica de monetizar ele. Bem, Geist Impact é um jogo gratuito. Como todo mundo sabe, né? Então ele precisa de monetização. Alguns sabem fazer muito bem. Outros jogos mobile simplesmente chutam o balde e exageram. Eu achei Geist Impact equilibrado no que ele faz. Primeiro que ele não tem literalmente como ser Pay to Win. Porque ele não tem PVP ainda. Ele não tem nada ali competitivo. O máximo que você tem é co-op com seus amigos. Então o que você queria gastar dinheiro vai ser pra acelerar processos. Conseguir ficar na frente do seu amigo, por exemplo. Uma coisa mais de status que ele tem, tá? Porém, tudo que tá lá você consegue jogando o jogo normalmente. Mas tu pode, né? Se você for mais apressado, você pode comprar as coisas. Você vai conseguir as coisas mais rápido. Então você pode comprar alguns itens ali. Pra você poder, por exemplo, tentar na sorte conseguir mais personagens. Seja pra comprar mais alguns itens que você consegue no jogo um pouco de forma mais rara. Você compra ali a quantidade que você precisa, né? Pagando. Então, sim, ele tem essa mecânica. Porém, não é um jogo que vai te limitar se você não comprar nada. Você consegue. Inclusive, você vai ver muita gente falando aí que conseguiu ficar bom no jogo. Consegue terminar o jogo, zerar ali a campanha da história do jogo. Tranquilamente, se divertir pra caramba. Sem ter gastado nenhum centavo. Então, dá pra você fazer tudo do jogo ali sem você precisar realmente gastar nele. E sem você precisar suar muito, né? Porque tem jogos aí que quase deixam impossível pra você. É possível. Mas é quase impossível pra você gastar. Aqui não é tão assim. Aqui, realmente, algumas coisinhas vão demorar. Mas, dá pra você pegar as paradas sem gastar um tostão. Isso é bem legal do jogo, tá? Porque ele não tem muito como vender só skin. Porque não é um jogo que você não se exibe muito pros outros. Você não tá ali sempre online, sabe? Então, talvez não venderia tanto. E essa foi a estratégia. E eu falei disso que lembra Assassin's Creed. Porque é basicamente isso que alguns jogos estão fazendo hoje em dia, cara. E são jogos que já são pagos. O próprio Assassin's Creed, você pode comprar recursos. Pra poder conseguir as coisas mais rápidas no jogo. Eu não lembro se dá pra comprar XP. Eu sei que o Deus Ex, o último Deus Ex que saiu, dá pra você comprar, tipo, dinheiro, XP, ali dentro do jogo. Pra você upar mais rápido. Pra galera que é mais apressada e de plantão. Então, existem jogos que já são pagos e adotam essa prática. E aqui não. Aqui é um jogo que já é gratuito. E você pega ali, você acelera o processo se você quiser. Então, eu não achei um P2W absurdo. Diferente de muitos jogos de gacha, né? Que tem um quinquilhão de coisas ali. Tipo, vem bicho 3 estrelas, bicho 2 estrelas. E é um monte de bicho que é lixo. E só serve, às vezes, pra fazer volume. Pra você ficar fundindo. Aqui não. Aqui nem tem 3 estrelas. Aqui é 4 ou 5 estrelas. E você pode pegar qualquer personagem ali. Que você vai conseguir jogar bem com ele. São personagens bem trabalhados. Não é qualquer personagem como muito gacha coloca. Então, é basicamente isso que eu queria falar do jogo. É um jogo interessante. É um jogo que vai te viciar, talvez, por um tempo. E vale a pena tentar. Afinal, né? Você não vai pagar nada por isso. Ele está acessível aí no seu celular. Que a maioria tem. Então, é um jogo interessante. Que vale a pena. E eu estou gostando bastante de jogá-lo. Então, essa aqui é a minha semi-review. Porque eu não terminei o jogo. Mas sobre o Genshin Impact. Que você precisa saber um pouquinho. Antes de você já entrar de cabeça ali. Pra você saber. Tem uma luz do que é o jogo. Então, eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.